Olá pessoal, estamos já em meados de dezembro e o nosso vídeo dessa semana vai cobrir o período de 10 a 16 do 12. Vamos então ao céu da semana de 10 a 16 de dezembro. A lua nova a 20 graus de sagitário a partir de terça-feira dia 12 renova o fôlego para quem está terminando o ano de língua de fora. E quem não está? Ano danado esse puxado, hein? Tem sempre um frescor, uma página em branco como promessa em toda a lua nova. Bacana essa coisa de uma página em branco, né? Dá aquela abertura do que a gente pode escrever o que quiser. Vênus em desalinho com Júpiter. Atenção, hein? Vênus em escorpião em desalinho com Júpiter em touro. Logo no início da semana, alerta contra a onda de gastos próprios dessa época do ano. Fácil, fácil, fácil fugir, furar o orçamento. Um desejo maior por gratificação nos faz priorizar, sem medir custo, energia, o que nos dá prazer. Chega de perrengues, privação, aborrecimentos é o que a gente sente sobre essa influência. E assim, só desejamos o que nos faz bem. Na sequência, Mercúrio em Capricórnio se avizinha de Vênus em escorpião em um bate-bola para lá de promissor e interessante. Ótimas conversas, negociações e acordos saem desse encontro. A cabeça estará ligada em oportunidades e benefícios. Na área financeira e na área afetiva, não deixamos passar nenhuma oportunidade. Terão oportunidades aí, é só estar com a cabeça ligada nelas. No dia 13, quarta-feira, quem chega? Mercúrio retrógrado, complicando a vida dos equipamentos, comunicação, trânsito, informações, meios de transporte, papéis, trâmites, seus alvos prediletos. Todo ano a gente fica quebrando a cabeça para encontrar um presente bacana, relevante, inteligente, interessante, para oferecer às pessoas que a gente quer prestigiar. Vou fazer duas sugestões bacanas aqui para vocês. Primeiro, o livro da Lua, 2024, que é um presente para o ano inteiro. Ele dura o ano todo, então você vai ser lembrado, você que presenteou durante todo o ano, um livro de consulta diária. Outro presente bacanermo, que está numa promoção especial justamente para ajudar você a se organizar para o próximo ano, são o programa, o relatório de previsões personalizadas para você, específico para você. São os seus trânsitos para o ano. Esse também é um presente bacana para você oferecer a alguém. De modo que você ou a pessoa que você queira presentear vai poder ter um ano muito mais eficaz, com muito mais êxito, sucesso, durante todo o ano, em várias áreas da vida, porque vai estar sendo orientado pessoalmente de como está o ano para você. Relatório, programa de previsões personalizadas. Fica aí a dica. Reserva aí, marca aí na sua agenda de janeiro, dia 10 de janeiro e dia 15, uma quarta-feira e uma segunda-feira, às 18 horas. E não marca mais nada nesse dia, nesse horário, porque nós vamos ter uma exposição, uma explicação, uma verdadeira aula. Aliás, é um aulão. Serão dois blocos de uma hora e meia, cada um desses blocos. Falando, explicando para vocês, expondo para vocês, dissecando para vocês o ano de 2024, as previsões para 2024. Em geral, mundo e Brasil, em linguagem acessível, vocês que me acompanham, me seguem aqui no Céu da Semana, terão a maior facilidade de compreender o que eu vou explicar, o que eu vou decifrar desse Céu de 2024. Aguardo vocês para a gente entender bem o que acontece no Céu de 2024. Vem lá.